Programa estilo, oferecimento, Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. Gauss Vision Care, bairro Jardim Cuiabá, fone 21360001. Espaço Suleje Suzuki, dermatologia avançada, fone 36412247. Império Nobre, requinte, conforto, durabilidade dedicado a você, fone 21297791. Mirante das Águas, lugar de gente feliz, fone 3682-6130. Olá, boa noite. Começando o programa estilo de hoje, nós estamos no primeiro casamento comunitário LGBTI de Cuiabá. É um momento, gente, de suma importância para esses 12 casais que hoje não estão apenas realizando o sonho do seu sim, de entrar de véu, de grinalda, encontrar com os familiares, com os amigos. É muito além disso, gente. São direitos e uma luta que vem de muitos e muitos anos. São 50 anos comemorados hoje. E hoje nós podemos dizer, politicamente falando, que muito já foi conquistado. E muito realmente, nós já podemos mostrar de resultado positivo dessas lutas. lutas essas realizadas em Cuiabá, principalmente pelo conselho ao qual o colunista social Valdomir Arruda preside, através da prefeitura de Cuiabá, do nosso prefeito, Emanuel Pinheiro, e da primeira-dama, Marcia Pinheiro. O programa estilo já está no ar, eu volto daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. Até já. O programa estilo já está no ar, eu volto daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. Tchau. 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 Estou agora entrevistando um casal muito conhecido, a Claudete Jaldia Lumelo, que estão há 27 anos juntas e hoje estão participando aqui do casamento. Hoje nem tanto pelo sonho de entrar de Véu e Grinalda, mas principalmente pelos direitos, que é o que você na verdade busca realizando esse projeto. Isso. Com a certidão de casamento, se ganha muito direito de adoção, plano de saúde, vários tipos de benefícios que tem o casamento. Quando eu convidei a Lu para casar, falei, Lu, você quer casar? Ela falou, eu quero casar. É um sonho meu casar. E essa é a oportunidade que a Prefeitura de Cuiabá está dando para todos os donos dos casais que estão casando hoje, toda a realização do casamento. A gente, a Prefeitura, através de apoiadores, conseguiu a roupa de noiva, a roupa do noivo. Tudo foi doado, né? Tudo doação, entendeu? Os bem casados, bolo, cerimonial, você entendeu? Tudo uma doação. A decoração, a decoração... Lindíssima, por sinal. Preciso elogiar. Nós que estamos, nesse momento, ativamente em 110 municípios do Estado, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para que você resumisse. Você, como presidente do Conselho, esteve recentemente na Parada da Diversidade Sexual em São Paulo. E você soube, através de números dos avanços, atualiza um pouquinho para a gente como que está nacionalmente falando e como eles, lá de São Paulo, veem o nosso Estado de Mato Grosso. Então, com esse novo governo federal, a gente teve alguns retrocessos. Tevemos alguns retrocessos, até por conta que o presidente não é muito chegado ao movimento LGBT. Mas a gente, através dos conselhos, das ONGs não governamentais, a gente tem conseguido fazer alguns avanços, meio que tartaruga, mas conseguindo fazer esses avanços. Bom, agora estou com o vereador por Verza Grande, Ícaro Reveles. Hoje, não só prestigiando, mas também apoiando a causa do primeiro casamento comunitário LGBTI daqui de Cuiabá. Nós que sabemos da luta, que já dura muitos anos, hoje é um momento de se comemorar, não é verdade? É um momento de muita realização para esses 12 casais, que não estão só realizando os seus sonhos, mas também os seus direitos. Sim, o município de Cuiabá está de parabéns pelo evento, que nós sabemos da importância desse momento para o meio LGBT, para mostrar para a sociedade que nós resistimos, que nós resistimos, que nós somos felizes, que nós queremos constituir família. Então, nós sabemos que a luta é árdua, mas nós não vamos desistir. Então, é um momento de festa, sim, e vamos comemorar. A comunidade LGBTI como um todo, ela luta por diversos direitos. Durante a entrevista que eu fiz com o presidente do conselho, o Valdomir Arruda, ele nos disse que agora, com o novo presidente da república, houve um retrocesso. O Ícaro Reveles é um vereador que está dentro da Câmara, nós todos sabemos, ele nunca escondeu de ninguém da sua defesa pela causa também, que é muito importante. Fala para a gente, na sua opinião, dentro do parlamento, você acha que houve mesmo esse retrocesso? Falta muito ainda? Ou já é um momento que a gente pode comemorar tamanhas conquistas? Ambos. Eu acho que há um retrocesso na perspectiva de melhorias. Pelo atual cenário, nós percebemos que temos um presidente ultraconservador, que aparentemente não iremos avançar na legislação, não iremos avançar nos temas LGBT. Mas também não acredito que houve um retrocesso, porque hoje nós percebemos que há avanços como a vitória que nós tivemos perante o STF, esse momento hoje aqui em Cuiabá, inédito. Então nós percebemos que a resistência existe, que por mais que tentem abafar, por mais que tentem nos esconder, não vão conseguir. A gente que está em uma emissora de televisão que é a grande massa, a gente precisa, claro, deixar muito bem claro para vocês que o preconceito existe, que a luta existe, cada dia maior ainda. Às vezes, no meio que a gente vive, a gente não vê tanto preconceito, não vê tanta discriminação, mas ela está aí. Muitos pertencentes à comunidade LGBTI estão morrendo por dia, seja pelo preconceito, seja pelas, enfim, as diferenças que existem pelos héteros e os homossexuais. Mas eu gosto muito de abrir esse espaço aqui no programa e mostrar que existe uma luta muito grande que está sendo vencida e uma conquista maior ainda. independente do retrocesso do presidente da república, nós tivemos uma parada da diversidade sexual em São Paulo, por exemplo, agora recentemente, que foi o maior evento na Avenida Paulista, no principal cidade do país. Então, acho que os gays, como as lésbicas, o LGBTI como um todo, são muito fortes, independente de um presidente da república. E foi muito bem dito por você aqui agora, que mesmo nesse ano de um presidente que é mais, digamos que, conservador, nós tivemos uma luta vencida pelo STF, algo a se comemorar também. Há muitos anos existe essa busca, né? Sim, com certeza. Na verdade, eu acho até que essa opressão exacerbada do conservadorismo fez com que os LGBTs saíssem de casa, fez com que eles, nós, na verdade, tivéssemos de verdade que nos manifestar e mostrar que nós estamos aqui, né? Porque enquanto não incomodava, a gente podia ficar em casa, tranquilo. Mas a partir do momento que a gente tem os nossos direitos de ir e vir, o direito de amar e ser amado ameaçados, a gente tem que se manifestar. Eu acho que isso que fez e faz o Brasil hoje se movimentar, ir para as ruas. Eu estou mostrando aqui desde o início do programa e frisando para o telespectador que aqui é muito mais do que uma festa linda que a gente está mostrando, por sinal muito emocionante também. Eu super apoio o casamento homoafetivo, eu inclusive já me casei também, e todos sabem disso, mas é muito além disso. Então são os direitos, tem muitos planos de saúde que já liberam esse direito para o casal homoafetivo. Não é só isso, acho que no parlamento, acho que em tudo, né, Ícaro? Sim, que na verdade, infelizmente no Brasil, o respeito só vem através de lei. Então o parlamento, seja ele municipal, estadual ou nacional, é muito importante na observância desses direitos. Então a luta do parlamentar hoje, que apoia a causa LGBT, é justamente fazer com que o Brasil tenha leis que assegurem a todos os seres humanos um direito de igualdade. E o LGBT luta por isso, é pura igualdade. Então o desafio é grande e vamos continuar defendendo até conseguir todos os direitos. Eu vou dizer aqui no programa que Cuiabá, capital de Mato Grosso, uma cidade tão grande, nós não temos um representante dentro da Câmara, mas nós temos em Varza Grande, que é a nossa vizinha, com a irmã, e está ali brigando pelos direitos também, Ícaro. Obrigado, sucesso lá na Câmara e conto com a gente. Eu que agradeço o sucesso para vocês. Música Bom, agora nós estamos com o deputado Lúdio Cabral, hoje prestigiando também o primeiro casamento comunitário LGBTI de Cuiabá. Nós estamos aqui o tempo inteiro, deputado, falando sobre as causas e os direitos já alcançados. É um momento de muita comemoração devido aos avanços, porque se a gente olhar aqui, eu estava entrevistando um casal de amigas que hoje estão se casando, elas estão juntas há 27 anos e resolveram se casar agora por questão dos direitos. Olha que avanço, olha que boa notícia, né? Nossa, é maravilhoso. Eu fiquei emocionado quando cheguei de ver a diversidade tão bem representada nos 12 casais de hoje, as várias manifestações religiosas também acolhendo esse casamento, num momento especial da história de toda a humanidade, porque a gente está comemorando hoje 50 anos de Stonewall, 50 anos de um levante de gays lá nos Estados Unidos, que repercutiu no mundo todo, que deu avanços numa revolução cultural, que depois foi se consolidando aos poucos no plano dos direitos da população. Então, assim, é uma realização muito positiva ver a união estável, a união civil ser respeitada para a população LGBTI, é fantástico. Fala um pouquinho para a gente, então, deputado, sobre o significado desse momento hoje para com a política do Estado de Mato Grosso. Bom, nós, inclusive, tivemos ontem a oportunidade de realizar lá na Assembleia Legislativa uma audiência pública, onde nós debatemos os avanços e os limites ainda na luta pelo direito das pessoas LGBTI, porque há uma invisibilidade ainda na sociedade, há uma luta permanente pela conquista de direitos nas muitas áreas de atuação, no trabalho, emprego, na educação, na saúde. Então, assim, estar aqui hoje, presenciar esse momento em que o Estado reconhece, em que a sociedade reconhece a população LGBTI, que dá visibilidade, que dá segurança do direito, é muito importante. Bom, agora estou com Plínio Podolã, juiz, prestigiando também o primeiro casamento comunitário LGBTI de Cuiabá. Nós já entrevistamos alguns políticos, entrevistamos também o presidente do Conselho, o Valdomir Arruda, e agora nós vamos falar um pouquinho com o juiz, gente, sobre os direitos de uma causa tão importante, uma luta que já dura 50 anos, que começou nos Estados Unidos, enfim. Ontem, inclusive, teve um momento muito importante nessa Assembleia Legislativa em que várias pessoas se manifestaram, cada uma contando um pouquinho da sua história, do seu depoimento, e nós vemos, através de um momento em que se mistura o amor, o romance, o dia tão esperado do sim, como também a conquista dos seus direitos, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o amor que a gente está celebrando, né, Rebbit, e sobretudo essa conquista desse direito, que no Brasil foi reconhecido em 2011. Então, o STF, quando reconheceu a família LGBTQ, a possibilidade de se casar, é um direito que a gente estava lutando, como você disse, há muito tempo, e a gente tem que celebrar isso todos os dias. Hoje, nós, inclusive, repeti aqui diversas vezes no programa, que eu entrevistei um casal de amigas, que eu me assustei quando as vi aqui, porque eu não sabia que elas ainda não eram casadas, por estarem tantos anos juntas. Elas estavam há 27 anos, já morando juntas, por sinal, ainda brincaram aqui, dizendo que estavam esperando o pedido de casamento. Mas é muito engraçado, que não é apenas a questão só dos direitos, como você mesmo citou, vai muito além, é o amor. O amor é acima de qualquer coisa. Hoje, a religião, diversas religiões, já entendem que o amor, no caso, a gente está falando aqui do homoafetivo, tem esse lance do afeto também, que eu estou durante todo o programa citando, porque a televisão, através da grande massa, a gente consegue explicar que não é um negócio. Aqui são encontros de pessoas que se viram, que se apaixonaram, e que hoje estão aqui todas emocionadas, e a gente se emociona também. Eu me emocionei muito, estou emocionado até agora. O que importa é o respeito, o amor, o amor das pessoas, que tem que ser celebrado e respeitado, até porque esse amor não afeta a vida de ninguém, a não ser aquelas pessoas que escolheram se amar. O respeito, acima de tudo, tem que sempre existir, para que a gente tenha uma sociedade com convívio pacífico, harmonioso, e todo mundo se abraçando e se ajudando, é assim que a gente espera. A força da classe LGBTI é indescritível. Eu citei aqui também que recentemente houve a parada da diversidade sexual em São Paulo, que hoje é considerado o maior movimento de pessoas na rua, que está do mundo. Então, mostra que a gente não consegue só mudar um Brasil, mas a gente consegue se unir e mudar o mundo inteiro. Sim, e eu acho que cada vez mais a gente tem que se mostrar para o mundo, mostrar o afeto, mostrar o carinho, para que as pessoas entendam que isso aqui faz parte da vida de todo mundo, e a gente quer ser respeitado como qualquer outro ser humano. Bom, gente, agora estou com duas personalidades da cidade, pessoas que, quem trabalha no meio de eventos, de comunicação, todos conhecem, que por sinal eu conheço há muitos anos também, quando cheguei aqui eu me assustei, falei, ué, vocês vão casar e não me avisaram? Eu não vi em jornal nenhum? Lumelo Claudete Jaldi, 27 anos juntas, já é isso? Isso, 27 anos, vamos fazer 28 em outubro. Essa história do casamento comunitário LGBTI, com todo respeito, acho que os 12 casais que estão aqui hoje, eles estão mais pensando na questão dos direitos do que o sonho por si só, porque quando você já convive tantos anos juntos como vocês duas, é muito mais do que um casal, já é uma pessoa só, pensamentos iguais. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão dos direitos, Lu. Olha, assim, a gente pensou em realizar esse casamento para ter, porque a gente construiu uma vida juntas, né? A gente começou, a gente não tinha nada, então hoje a gente tem alguma coisa e a gente queria que as duas ficassem asseguradas. Fala um pouquinho sobre a importância, então, Cláudio, para a gente, dessa secretaria, através do Valdomir Arruda e da Prefeitura de Cuiabá, que iniciaram esse projeto todo, que é muito importante para vocês, não só bonito, mas importante também, né? Com certeza, não só para a gente, mas para todos nós, né? E essa iniciativa foi fantástica, porque realmente a sociedade está vendo que a gente pode, sim, constituir família, sim, nós somos família. E nós queremos, inclusive, agradecer a todos os parceiros, o Véu de Noiva, o Buffet Capriatra, o pessoal do Arranjo das Flores, e todos os organizadores da decoração, todos, porque sem essa parceria foi impossível. Foi um dos profissionais que, quando souberam do projeto, nós mesmo do Programa Estilo, quando soubemos, eu logo abracei a causa, porque eu também já fui casado, eu sei dessa questão dos direitos, conheço N empresas, eu não vou citar o nome aqui, mas eu conheço N empresas que dão esse direito para os casais homoafetivos hoje também, mas, Lu, nesses 27 anos de história e de convivência com a Claudete, já mudou muita coisa, né? Nossa, muito, muita coisa. Muitas foram as conquistas, né? Sim. A gente começou sem nada, né? Hoje a gente tem casa, carro, né? Três cachorrinhos lindos. O respeito para com a sociedade. Oi? E o respeito para com a sociedade. Sempre, sempre. Dentro do nosso meio, dentro do meu trabalho, do trabalho dela. Nossa família é respeitada. Família, principalmente. Nossa família sempre deu apoio, nunca foi contra nada. Então, isso assegura esse casamento. Já dá para a gente comemorar bastante. Nossa, sim. Vamos comemorar ainda. Mas acho que elas nem precisam comemorar tanto, gente. Elas já vivem tão felizes há tantos anos. A vida é cheia de comemorações. E vivem comemorando todo final de semana. Tô. Trabalhando bastante. Inclusive amanhã. É um casal que eu admiro muito. Inclusive amanhã. E eu estou muito feliz em hoje vocês estarem aqui representando esses outros 12 casais que estão realizando o sonho do sim e realizando os seus direitos também, que como vocês aí de casa se manifestem, não só no casamento comunitário, que é uma atitude belíssima, mas se vocês puderem realizar esse sonho de vocês, do casamento e ir aderir atrás em busca dos direitos de todos vocês, eu acho que é fundamental. Eu digo vocês porque eu já fui atrás do meu. Claudete, parabéns, Lu. Parabéns pelo sim e pela iniciativa. Com certeza. Obrigada a todos. Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Gauss Vision Care. Bairro Jardim Cuiabá. Fone 21360001. Espaço Sulejo Suzuki. Dermatologia avançada. Fone 36412247. Império Nobre. Requinte, conforto, durabilidade dedicado a você. Fone 21297791. Mirante das Águas. Lugar de gente feliz. Fone 3682-6130. Alesio Suzuki. E aí Tchau, tchau.